Música A polícia prendeu nesse fim de semana mais de 200 quilos de maconha na rodovia Manuel Urbano que liga Manaus ao município de Iranduba Os 260 quilos de maconha do tipo skunk estavam escondidos na carroceria desta picape O veículo era conduzido por João Marcos Santiago Santos de 22 anos Os policiais faziam abordagem de rotina na rodovia Manuel Urbano quando perceberam o suspeito em uma picape Ao abordá-lo ele aparentou estar nervoso e depois de uma vistoria na carroceria do veículo eles encontraram a droga E o cidadão foi abordado como de rotina para fiscalizar a parte de documentação, a parte do veículo e deparamos com essa carga dele aí de drogas O homem não tinha antecedentes criminais mas informou que não é a primeira vez que faz o transporte da droga nesse trajeto Ele receberia pelo serviço 50 mil reais A apreensão desta sexta-feira coincide com o aniversário de 7 anos do batalhão de policiamento de trânsito que efetuou a prisão do suspeito Hoje o batalhão está fazendo 7 anos Esteve a nossa formatura, comemoração e posso confirmar que a gente teve esse presente, né? A diferença dessa daí tem peso 2? Com certeza João Marcos foi autuado por tráfico de drogas e vai ficar à disposição da justiça Bom trabalho é o batalhão, né? Viver com 249 reais Essa é a realidade de pessoas com deficiência em Manaus Para mudar a situação, associações se uniram para pedir o reajuste desse benefício pago pelo governo federal A manifestação foi em prol das pessoas com deficiência que recebem um auxílio irrisório do governo federal apenas um quarto do salário mínimo valor insuficiente na avaliação das entidades A maior reivindicação do grupo das mães deficientes é buscar alteração na lei BPC-LUAS que hoje em dia há um critério estipulado e nós estamos querendo que isso seja mudado para que mais famílias possam entrar nesse programa Dalva Maia é mãe da pequena Emily, de 10 anos Ela possui uma doença neurológica Além dela, Dalva tem outro filho, também com deficiência E não é fácil sustentá-los É complicado assim, a gente tem que saber administrar para poder dar até o final do mês para se manter com eles dois Segundo dados do IBGE, no Amazonas existem pelo menos 1 milhão e 85 mil pessoas com deficiência A maioria tem a deficiência visual Se nós unimos as vozes, não ecoa daquela forma solitária Vai vir aquele movimento, aquele grito alto que não tem como as pessoas não olharem para a gente e não resolverem fazer da forma que fica melhor para as pessoas com deficiência Mães como a de Vitor Daniel, que tem retardo mental, lutam pela causa O salário mínimo não cobre as necessidades que eles precisam de escola, alimentação, transporte, vestimenta que dirá para uma família Então, a gente está lutando hoje pelo direito dos deficientes em geral Vamos lutar por essa causa E os pais de uma bebezinha pedem ajuda para salvar a filha de uma doença rara A medicação da pequena Ana Júlia não é produzida no Brasil e o valor do tratamento é altíssimo Ana Júlia nasceu de parto normal e aparentemente saudável A mãe só começou a perceber que ela fazia poucos movimentos com as mãos e os pés depois de três meses Ela não se mexia muito, né? Muito mal Desperdei o bracinho e queria chupar a mãozinha Não conseguia direito Mas para mim era normal, entendeu? A família procurou orientação médica Depois de vários exames, o diagnóstico A menina tem atrofia muscular espinhal E do tipo 1, a mais grave Ela é uma doença que acomete o segundo neurônio motor Que neurônio é esse? É um neurônio que sai da medula e vai levar informação para o músculo Então é ele que ordena com que o músculo trabalhe A pequena Ana Júlia está internada na UTI deste hospital aqui no centro de Manaus Ela respira com a ajuda de aparelhos Segundo os médicos, ela precisa de uma medicação que não é produzida no Brasil O tratamento de saúde dela é muito caro A medicação é a espirasa e vem dos Estados Unidos A menina precisa de quatro doses iniciais Cada uma delas custa cerca de 300 mil reais O pai da criança é agricultor e a mãe é dona de casa A família, que mora no bairro Jorge Teixeira, não tem condições de arcar com os custos do tratamento E aí em dólar, depois está na cara, essa base de 300 e poucos mil reais Conforme a cotação do dólar A família criou uma página no Instagram para contar a história de Ana Júlia E pedir ajuda financeira Hoje a menina está com sete meses Mas sem o tratamento adequado, ela pode morrer antes mesmo de completar um ano de vida Dona Milena visita todos os dias a filha no hospital Mas só pode permanecer uma hora no quarto da bebê Mas na verdade eu queria estar lá com o meu, né? Ou para eu estivesse em casa já, né? Também Quem quiser ajudar, pode acessar a página Arroba amianajuliamds no Instagram Uma boa tarde para você e até a próxima!